E de agora em diante, você deve me chamar de papai. Papap! Eu sou a Anya e sou filha do papai desde que eu nasci. Não precisava falar isso. Guerra de Espiões! Adoro esse programa. Aventura! Não tem aventura nenhuma! A Anya gosta de amendoim. Mas odeia cenoura. E achei! Achei! O papi sabe brincar de esconde-esconde. Olha, para de chorar e eu te dou amendoim. Amendoim! O papi morreu. Você entrega isso para o papai ou para a mamãe? Eu não tenho mamãe, tio. O candidato deve comparecer com o pai e a mãe. Mas eu não tenho mamãe.